E empurra, empurra dentro de ônibus. A briga que a gente vê agora aconteceu entre duas mulheres por causa de um assento preferencial. Ó, as duas se estranham ali e já começam os puxões de cabelo. Que coisa feia. A mãe de uma criança com autismo queria sentar no lugar que é de direito dela, mas a outra passageira não quis ceder. E o que aconteceu foi isso. Os ânimos se alteraram e a confusão começou. As duas até trocaram tapas antes de serem separadas pelas testemunhas. Dois homens que se metem ali no meio, entre as duas, e evitam que a agressão fique pior. A polícia foi acionada e elas foram levadas para a delegacia. Esse vídeo chegou pra gente de Salvador.